E aí, beleza galera? Isso aqui é o Body of War 2 dublado que eu converti para PS3. Bem, foi o Rainer Games que conseguiu ripar a ISO dublada, mas o Steam Games que postou no YouTube. Então eu dei o crédito aos dois, para dar uma divulgada, para ajudar. Mas vamos entrar no jogo para ver como que está. Só vou botar o primeiro livro. Tipo, eu botei esse layout customizado PS3. Ele está carregando o joystick. Carregou. Aí ó, PlayStation 3. Fica mais bonitinho. É assim mesmo. Não, nada. Pode ser esse daqui mesmo. Difícil logo. Só para mostrar dublagem. Cara, eu adorei essa dublagem. Bem. Funcionando perfeitamente no PS3. Vai até zerar essa ISO. Ela ainda é ripada. Então, perfeita. Ele encontrou uma nova família nos guerreiros de Esparta. Clamando músicas de seu passado. Vindo para a guerra. Meu grande rei Kratos. Outra cidade está pronta para cair. Logo todos saberão da glória de Esparta. Já chega Kratos. A cada cidade que você destruir. Só vai deixar Olympus ainda mais curioso. Logo eu não poderei mais... É a ideia do Kratos. Eu não preciso de proteção. Não se esqueça que fui eu que te transformei em um deus fantasma de Esparta. Então não vire suas costas para mim. Eu não te devo nada. Ai. Você não me deixa a alternativa. Kratos transformou as dores de suas memórias em ódio. Ódio pelos deuses que recusaram libertá-lo de seus pesadelos. Então rebate o radar último golpe à cidade. E ele achando que Athena é o Zeus. Zeus traidor. Zeus traidor. Cara, às vezes tem que virar uma ave para atrair o Kratos. Meu Deus do céu. Começou aqui. Começou aqui. Aqui não tem. É, só tem essa dublagem para o ataque. Mas praticamente ele é no 29% dublado. Caralho. Aliás. O que preto devoir empelar largo. ". Acho que não. Os medrosos fugindo. Ah, e lembrando, pra jogar isso daqui é necessário o RAM ou o RAM, eu não sei se precisa no RAM, quer dizer no RAM, eu não usei o RAM, então eu não sei, então eu uso o RAM, mas vai precisar do Multimame pra instalar, que aí o PKG tá separado. Acerta aí, meu. Caralho, tá muito bonito, o jogo tá 720p. Tá em... tá em... tá 60p, se tá em HD, mas tá legal. Tá maneiro, tá bonito. Isso aqui tá melhor do que o Remaster da Sony. Acabar com ele logo. Colosso caiu. Bem, o jogo vai pegar em todos os consoles, praticamente, só tem que ser desbloqueado. Tá bem bonito o jogo, e dublado. Cadê a voz que você desafia o Deus da Guerra? Acabar mais, ele não vai falar. Vai ser pra Playstation 3, também vou botar o Playstation 2 na descrição, que é do blog do Shin, mas é isso. Valeu aí, e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, vire membro e compartilhe o vídeo. Falou! E aí 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 Obrigado.